Música Vou falar só brevemente e tentar amarrar um pouco Vários dos temas que foram tratados aqui nessa segunda parte Antes de abrir para as perguntas A gente ainda tem aí cerca de meia hora 40 minutos para as perguntas Então acho que vai ser um tempo razoável Acho que a primeira coisa Por cinco votos a zero O presidencialismo de coalizão está absolvido São três Mais o Fernando de manhã Mais a Andrea Então acho que já temos maioria Esse é um dos pontos importantes A segunda coisa Mas eu acho que as falas Todas elas trouxeram tantos elementos Embora todos eles tenham ressaltado O aspecto mais conjuntural Mas trouxeram também elementos estruturais Especialmente ligados ao sistema eleitoral Então acho que a gente tem que também Pensar um pouco sobre isso Bom O professor Bruno falou sobre a diminuição de distritos Fechamento de lista No que toca ao financiamento de campanha Sobre o estabelecimento de um teto nominal E trouxe uma questão importante Quer dizer, quem são os atores que vão entrar com esse dinheiro Aventando aí a possibilidade Do crime organizado O professor Jairo Lembrou aí O desenho do sistema eleitoral Quando ele foi feito E como você tem uma mudança Não só no tamanho Mas na distribuição geográfica Dessa população Que traz uma série de questões importantes Trouxe os problemas de responsabilização e controle Falou também sobre a nova estrutura de competição E também sobre o fim do PT Como âncora do sistema político Um tema que era usado lá no começo dos anos 90 Para falar do Partido dos Trabalhadores Fez a sua guinada sociológica Trazendo de novo o debate agência-estrutura Então foram temas aí Muito interessantes O professor Glauco Falou sobre Capacidade de previsibilidade das ações Quer dizer, o quão capaz Os próprios atores são de prever As ações dos outros E trouxe os limites Da explicação institucionalista mais tradicional Eu acho que esse é um ponto importante Quer dizer, mudanças por meio da aplicação seletiva de regras E mudanças por meio da reformulação das regras existentes Que já eram temas tratados do institucionalismo histórico Estavam um pouco fora desse debate Dessa discussão E acho que o Glauco, em alguma medida Trouxe isso Mas, do ponto de vista institucional Falou sobre o fim das coligações para as proporcionais E sobre o tratamento das campanhas eleitorais Então, só para terminar São muitos os temas E acho que todos nós aqui Especialmente os expositores Gostariam de ouvir a plateia Seguindo a lógica da manhã Nós podemos recolher três perguntas para começar Fazemos uma primeira rodada E abrimos posteriormente os inscritos Fernando Bizarro, Harvard University A minha pergunta tem a ver um pouco com o diagnóstico de todos vocês E das mesas anteriores Atribui à Operação Lava Jato E ao ativismo da Judiciária Um papel desestabilizador no sistema Ela altera Ela bagunça a vida das elites políticas Ela não só faz com que eles passem a dormir de sapato Para poder já ir preso no dia seguinte de manhã Como ela também faz com que altere o seu comportamento em vários sentidos Essa é a discussão que o Jaro, inclusive, colocou Tem uma outra parte da discussão na ciência política brasileira Que aí o Carlos Pereira e o Marcos Melo estão fazendo mais comumente Que é a ideia de que, para manter o tema do evento A Lava Jato é estrutural ao sistema Ou seja, ela não é conjuntural A Lava Jato não é o Moro em Curitiba Fazendo coisas que lhe dão na telha Ela é, na verdade, o resultado do fortalecimento Das instituições de controle E, portanto, ela é só a ponta de um iceberg E, nesse sentido, eu me pergunto Como é que a gente pode pensar o futuro do sistema político Se a Lava Jato passou a ser a norma Se o Ministério Público e a Polícia Federal Atuantes no combate à corrupção Passaram a ser a norma Pela qual vai se lidar com a questão do financiamento público Enfim, vai se lidar com a questão da política No caso brasileiro Então, se a Lava Jato é estrutural Qualquer interpretação do que vai acontecer no futuro Tem que lidar com esse fato Então, eu me pergunto um pouco É ela estrutural ou não? E aí, como pensar o futuro brasileiro nesse sentido? Eu queria perguntar para toda a mesa Você pode se identificar, por favor? Desculpa Meu nome é Jefferson Queria fazer uma pergunta para a mesa Sobre uma aproximação dessa crise com a crise de 1964 Foi interpretada por um estudo clássico de ciência política Como uma crise de paralisia decisória Resultante de uma fragmentação e uma polarização do sistema partidário Fragmentação A Polarização também? É a primeira pergunta E seria uma crise de paralisia decisória Que decorreu em uma reação dos atores de determinado tipo? Essa é a pergunta Samuel, do Nessi e do Cebrape também Quando a gente sempre Todo esse tempo a gente está tentando entender Eu também tenho um viés institucionalista Você fica tentando entender aonde romper o sistema E aí o que me vem à cabeça é o seguinte A gente está pensando lá no marco de 88 Quando você tem essa constituição Que você tem os três poderes E você tem um quarto poder Que é esse poder do Ministério Público Só que até então, nas análises É um poder que está morto, certo? E de uns tempos para cá ele começa a atuar Essas análises Dessa estabilidade que a gente tem Contemplaram em algum momento Essa outra instituição? E aí eu pergunto o seguinte Você tem uma tríade então Que você não tinha antes Quando você fala em Lava Jato Você está pensando Você tem que pensar Aonde ela está sedimentada Então você vê agora O Ministério Público Atuando junto com o Judiciário E com a Polícia Federal Então você está pensando em estabilidade Mas é uma estabilidade Que não previa Um quarto ator Que se dizia tão forte Desde a Constituinte Esse quarto ator não atuava E você tem ao longo do governo do PT Essas instituições Sendo fortalecidas Então esse é um tema Que eu gostaria que vocês falassem E uma outra coisa também Que está sendo muito levantada Ao longo desse processo É o seguinte Por que as elites romperam Em algum momento? Ou seja Existe isso? Certo Tem sido levantado Algumas pessoas têm levantado isso Bom Em algum momento eles romperam Eles romperam Lá no meu salão Eles romperam É a partir desse momento Que eles começam Por que o custo do impeachment Passa a ser mais baixo Do que a estabilidade? Eu acho que essas questões Estão ainda Por ser compreendidas Bom Quase tudo Está todo mundo um pouco patinando Para entender o que está acontecendo Mas gostaria que vocês Assertassem um pouco A respeito disso Ok Obrigado As três questões A gente começa na ordem Professor Bruno Bom Essas perguntas Em boa medida São as que a gente quer saber também Enfim Nada que esteja Muito com respostas cabais Inevitável A gente está tentando fazer um diagnóstico O diagnóstico é meio Por definição estrutural É complicado ter um diagnóstico conjuntural É sempre uma Vai estar cherry picking Evidência da conjuntura Sobre foi isso E tal E um problema Metodológico Metateórico Fundamental Da pergunta Se é estrutura Ou conjuntura Apresentar isso Acho que Esse é um preâmbulo fundamental Para todas as perguntas O debate metodológico De fundo É que Estrutura e conjuntura Não é atributo do objeto Mas é atributo do recorte Então a resposta É endógena ao recorte Por medida Dependendo de como você recorta O mesmo fenômeno É conjuntural Ou estrutural Dependendo do que você joga Na estrutura Como atributo Definicional Do sistema Ou o que é um evento incidental O que Que evento é incidental É um evento sem causas Não É um evento cujas causas São exógenas ao modelo Então o fator conjuntural É o fator que de alguma maneira Escapa Da imprevisão Eu compartilho sim A ideia de que o presidencialismo De coalizão Está Absolvido Mas isso depende de como A gente define Presidencialismo de coalizão Do que está dentro É uma definição minimamente Moderada Modesta Simplesmente como uma espécie De regime presidencialista Apoiado em coalizões Digamos que basicamente É um regime presidencialista Multipartidário O debate Balizado pelo Scott Mayne Warren Há 25 anos atrás Isso não pode funcionar Aí vem a literatura Depois Falando Calma Pode Nesse sentido Esse presidencialismo Multipartidário Pode funcionar E não é ele Que está nos Não é ele como tal Mas eu diria que sim Se a ideia é Na outra pergunta É estrutura ou é conjuntura Eu acho que a gente pode Apontar Traços institucionais Do nosso caso Especificamente Que tornavam A crise Uma crise grave Preditível É uma vulnerabilidade Estrutural Do sistema A gente não estava olhando para isso A gente não previu Mas o Caiado sim 15 anos atrás Isso vai acabar mal Eles viram antes da gente A gente gosta de pensar neles Ou como bandidos Mal intencionados Ou idiotas Analfabetos Sobretudo quando a gente vê 17 de abril A gente tem aquele Irc Aristocrático Diante daquela Exibição Daquele espetáculo Democrático E sim Corrupto Sim De alguma maneira Essa democracia alimentada Por uma mediação Financeira abusiva Talvez E precariamente Mediada Partidariamente Acho que o que nos repugna É a dificuldade De ler partidariamente Aquelas manifestações A gente falando Devia ser partidário E eu acho que Esse devia ser partidário Aí sim A gente tem um problema De teoria Para discutir Sério Se devia Eu acho que sim Devia ser partidário A gente tem um sistema Que pede ao eleitor Para tomar a sua decisão E não exige dele Que pense em partidos antes Ok? Por isso as pessoas Ficam perplexas Espera aí A pergunta de hoje de manhã A gente não votou nesses caras Foram poucos Votou em outro E o voto foi Processado De uma maneira Que eu desconheci A gente não se preocupa Em informar isso E depois Reclama É, os partidos Não tem programa Mas o sistema eleitoral Induz os partidos A evitarem ter programa Se o partido For programático demais Ele vai atrapalhar Seu candidato Porque o candidato Vai estar disputando A posição na lista Com o correligionário Aí o eleitor Fala Vote em mim Porque eu sou legal Assim, assim, assado Ah, mas vem cá Mas seu partido Veio a público Eu vi na televisão Outro dia Falando que ele tem Um programa Não sei o que Por que você é diferente Do seu correligionário Então o partido Recolhe Mas tem um sistema Que pede outra coisa E pede outra coisa Ao eleitor Mas apura partidariamente E tem que apurar partidariamente Devia ser mais partidário Porque na hora que chega Lá no plenário Você Felizmente Tem o colégio de líderes E os líderes Tem prerrogativas E aí você Amarra aquilo Mas isso não está Ostensivo Para o eleitor Isso não está ostensivo Para o eleitor E não está aportando Na psicologia do jogo E não define A alimentação Do plenário Isso produz Sei lá Vou falar de maneira pedante Dissonâncias cognitivas De toda a ordem Nessa brincadeira E isso tem custo Na legitimação do sistema E portanto Na sua estabilidade E portanto Na sua imunidade A um choque externo Ele sim Impreditível Em tese Tipo Lava jato Ou inépcia governamental Aí o problema Por exemplo A agência e estrutura Pode ser lida de outra maneira A gente pode Pensando em institucionalismo A gente está olhando muito Para a estrutura Faltou a agência Eu tenho a sensação Um pouco contrária A gente está sim Olhando para a estrutura Mas a estrutura Mesmo no nosso diagnóstico Mais positivo Ela era muito dependente De agência apta Você tem o toolbox presidencial E ele precisa ser bem usado O modelo Na sua descrição mais virtuosa Supõe que ele será bem usado De fato Ele foi usado De maneira relativamente apta Por Fernando Henrique e Lula Com altos e baixos Não foi impecável Nem é de se esperar que fosse Mas a grande maioria Dos Eu acho que Não tão força na barra Se dizer que Fernando Henrique e Lula Com suas qualidades e defeitos Muito diferentes São presidentes excepcionais Totalmente fora da curva A esmagadora maioria Dos presidentes É Absolutamente medíocre Ninguém vai lembrar De nenhum presidente Da República Velha Se o Renato Lessa tiver certo Campos Salles Tinha um plano O resto Não existe Depois de 30 Getúlio Vargas Juscelino Kubitschek No regime militar Todo mundo A reboque Dos quartéis Geisel Talvez Depois Fernando Henrique e Lula Acabou Presidente normal É inepto E isso pode ser Uma vulnerabilidade Que aí o problema Não é que a gente Não está olhando para a estrutura Você pode ter um sistema Que é estruturalmente vulnerável Mas que funciona Porque tem Agência apta E eventualmente Quando ela falha O problema não é exatamente Que a gente está olhando Só para a estrutura A gente estava supondo Agência apta Quando a presidência Digamos Voltou ao normal A presidência voltou Ao padrão normal De lideranças Relativamente inexpressivas Que mais ou menos Casualmente chegam lá Por falta de nome melhor Porque eventualmente O próprio líder expressivo anterior Prefere alguém Medíocre A coisa funciona pior E o sistema de fato É difícil de governar O ponto é esse Pode ser governado? Pode É difícil E aí o ponto A vulnerabilidade específica Do financiamento Torna no certo sentido Vou tentar chegar Nas perguntas A Lava Jato Mais ou menos estrutural Estrutural no sentido De que sim Tem um dispositivo Constitucional Que constitui o MP Nossa agência de controle Todo o sistema de controle Como Carlos Pereira Marcos Melo Estão mostrando Vai A Accountability Web Que o Matthew Taylor Também estava Com o Sérgio Praça Como isso foi Se enraizando E institucionalizando Por quê? Como subproduto De 30 anos De rotina institucional Democrática E competição política Estruturada Partidariamente Inclusive Apesar de tudo O ponto é que Isso não é De novo Endogenizando instituições Isso não é algo Que você simplesmente Aperta o botão E você fala Quanto mais o tempo passa Mais isso vai estar Institucionalizado Depende do ambiente Depende do ecossistema Onde está operando No ambiente de Salve-se quem puder Agora O backlash Vai vir Quando? Mês que vem? Não Nesse período Antes de 2018? Não sei Acho improvável Vai levar mais Do que 20 anos? Não Não vai levar Mais do que 20 anos Vai levar bem menos Provavelmente Cedo ou tarde Seja por Devastação Seja porque Chegam novos atores Seja por Fadiga de material Seja porque a imprensa Entra em pânico E começa a mudar O tom da cobertura Se o efeito De desestruturação Da disputa De fato se materializa As condições Melhoram Para o governante De plantão Cortar as asas E reverter o processo De autonomização Das instituições De controle Sob o aplauso Da opinião pública Aliviado Na hora que Isso é clima Gente Isso é atmosfera De opinião Então Como é que isso poderia ser Construtivo Lava jato Como é que ela vira norma Lava jato É estrutural No sentido de que Primeiro Tem uma vulnerabilidade Eu diria Estrutural No sistema Quanto ao financiamento Que comprometeu Seriamente Toda a elite política Sem muita escolha Quem não quis Se comprometer Aposentou-se Então ela Ela é estrutural Também no sentido De que as instituições De controle Estavam Operando Ela é conjuntural Na metodologia Adotada Da delação premiada Estava inscrito Na ordem Na lógica institucional Que Delação premiada É um fruto inevitável Da maturação Das instituições De controle Não E é um erro É É um erro É um erro Cometido de boa fé Provavelmente Ou pelo menos Não preciso presumir Que tenha sido cometido Com outra Inspiração Virou norma Não sei Porque aí depois Endogenizando A instituição Endogenizando Os procedimentos E as prerrogativas Das instituições De controle Vai Vir o backlash E provavelmente Esse negócio Como foi desmontado Na Itália O único precedente Análogo É sempre volta É Itália Por que que é o único Precedente Só tem corrupção No Brasil e na Itália Não Porque isso dá errado Porque isso é Contraproducente Isso não favorece Sequer o combate À corrupção Porque isso Derruba o sistema Político E portanto O laço institucional Da própria investigação No longo prazo Se você pensa Na sustentabilidade Do combate À corrupção A delação premiada Não é a melhor Estratégia É a melhor Estratégia Para uma ação Espetacular E eventual Desestabilização Aguda do sistema Aí sim Ela é quase infalível Se você Operar com a Liberdade A licença Processual Que o Sérgio Moro Se permitiu Então esse é Um pouco O limite Com isso Ministério Público Quarto Poder É algo Análogo Por que Elites Romperam De novo Aqui a gente Cai na A gente pode ter A ideia De que o sistema Está vulnerável A uma crise Sem querer me gabar Porque é fácil Fazer isso Dez anos atrás Eu falava Olha Tomara que a economia Nos proteja De turbulências graves Nos próximos anos Porque Depois do mensalão O rei está nu Problema de financiamento De campanha Está exposto Relação executiva Legislativa Passa por aí Também está exposto Certa exposição Da retaguarda Corrupta Do sistema Está exposta Nenhuma mudança Institucional Foi feita Então o público E a imprensa Pode presumir Que isso continua assim E em seguida Você tem uma forte polarização Em torno da figura Do presidente da república Em 2006 Eu fiquei assustado Falei caramba Isso não é uma fórmula Promissora Espero que a economia Continue funcionando bem Senão a gente Vai nos pegar desprevenidos Não deu outra Não sei a sentido É uma profecia fácil Porque não tem deadline Não tem nada Um dia vai ter crise Lógico Como diz os americanos Shit happens Então Quando exatamente Vai ser a crise Não adianta Glauco tem razão Ela é estruturalmente Imprevisível É a crise É uma conjunção Mais ou menos Imprevisível De fatores No entanto Você pode Eventualmente Identificar Vulnerabilidade Sim O que fez a elite romper Eu acho que é instinto De sobrevivência Estão tentando se salvar Talvez não consigam Mas o Jucá deixou claríssimo Inadvertidamente Gravado pelo Sérgio Machado A Dilma Não vai operar E é fácil falar Porque ela é muito honesta Ela não tem noção Do que fazer Entendeu? E mais E em parte Ela achou que ela ia se beneficiar Como eu Um colega me disse Que ouviu em Brasília Antes do impeachment Falando A Dilma vai cair Pela ilusão de inocência É uma boa frase Ela tem a ilusão De que é inocente E está deixando o circo Pegar fogo Achando que vai Devastar em volta E ela vai Sobressair Não tem isso Ninguém é inocente Caramba Como diz Professores de direito criminal Costumam ensinar isso Me mostre um cidadão exemplar E eu provo sua culpa Num ambiente como Que a gente está vivendo Se você está há 30 anos Se você é protagonista político Você é culpado Caramba Você vai dizer que é inocente Quer que alguém acredite Lula A situação que o Lula está vivendo Aí chega um delator E fala Não, a gente fez Você estava bojulando ele Não deu nada em troca Ah, conta outra O ônus da prova Está totalmente revertido Isso para juntar os cacos Isso é o salve-se quem puder Esse é que é o problema Tenta modelar um cenário como esse E vê se acha um equilíbrio cooperativo Não vai rolar Com esse nível de incerteza E risco Que esse povo está exposto Então, enfim Paralisia decisória, Jeff Eu fiquei perplexo Eu lembro A aula recente A gente estava discutindo isso Se era paralisia decisória Não era Qual é a proximidade Eu tenho a impressão que Primeiro, lá em 64 Atribuir especificamente Estão acabando Atribuir especificamente A queda de um angular A paralisia decisória É um pouco ir muito Para o sintoma último Como se, digamos Ele tivesse sido capaz De, de alguma maneira Ter maioria O conflito O eventual veto militar Guerra fria Nada disso é relevante Mantenha o Congresso Tudo vai funcionar Agora, por outro lado Sim, se o Congresso Parar, travar Você está em apuros E se o Congresso Trava num contexto Que a elite parlamentar Mais do que na época Se sente pessoalmente Ameaçada De sobrevivência Eles vão tentar Se livrar de você E aí Adianta pouco Do ponto de vista De ciência e política É irrelevante Se os juristas Vão se concordar Se é golpe ou não é golpe Essa discussão Para os juristas Para nós É o seguinte Tem atores Com poder de veto Capazes de expelir Presidentes da República E eles E tem eventualmente Um inimigo Particularmente determinado Que chega Na presidência da Câmara Tem esse elemento Conjuntural Relativo à inépcia Na agência Da manipulação Do toolbox Pela presidente Que cria Tempestade perfeita A vulnerabilidade Do ponto de vista De investigação Era estrutural E previsível Escândalos eram permanentes E a elite Estava envolvida Em regularmente Em atividades ilícitas A Dilma aceitou Mais risco Do que Lula Tinha aceitado Na condução Da política econômica Deu errado As apostas Economia piorou Popularidade Evaporou Na articulação Política Ela foi mais negligente Deu asa à cobra Costumo brincar Em sala de aula Ultimamente Que a condução Do tomar lá Da cá Fisiológico É uma responsabilidade Da presidência Da república Se o presidente Da república Torcer o nariz Para isso Algum aventureiro Vai lançar a mão E eu não consigo Deixar de recriminar A incapacidade Do palácio Do planalto De controlar O processo No primeiro mandato Para depois Porque tentar Depois simplesmente Impedir A profecia Do Eduardo Cunha Na presidência Da câmara Lançando chinália De última hora Já era tarde demais Mas é antes Você faz isso Comparecendo Então houve Erros? Houve Claro Crise é visível Nos seus detalhes? Não Mas o sistema Estava estruturalmente Vulnerável Por traços institucionais? Sim Esse é basicamente O meu ponto Obrigado Bruno Jairo O Bruno foi tão Respondeu De maneira tão brilhante Tão Bacana Que eu vou ser Muito circunscrito A pergunta do Fernando Com relação A Lava Jato A minha impressão É que A operação É óbvio Que ela é circunstancial Com essas configurações Ainda bem Ainda bem Porque Só teve Um Até onde eu saiba Nessa magnitude É só Petrobras Esses atores Vão ser pegos Só uma vez Não é isso? Toda a circunstância De criação Desta investigação Agora As condições Institucionais Para que nós Tivéssemos Um Ministério Público Com esta capacidade De operação A Polícia Federal Com essa autonomia Isso é outra história Quer dizer Sem as condições Institucionais Que foram dadas E daí o desespero Dos petistas Com o Ministro da Justiça Não conseguir Achando que é possível Diante das novas circunstâncias Um Ministro da Justiça Por si só Interromper O trabalho da Força-Tarefa Porque aquilo foi ganhando Uma proporção Inimaginável Do que se desenhava Agora As condições Institucionais É claro Que elas aconteceram Porque o Brasil mudou Porque O Executivo Deu salários melhores Condições de carreira Para uma nova elite parlamentar Porque existe Um Instituto da Delação Premiada Cuja história De aprovação No Congresso Parece Totalmente Ingênua Foi aprovado Há uns dois anos Atrás Ou três Se não me engano De uma maneira Assim Uma votação Trivial Pelo que eu li Recentemente Ninguém imaginava Que teria os efeitos Seriam usados De tal maneira Que foi usado Está sendo usada Então Isso realmente muda Mas eu Eu Prefiro Aí a imagem Da Lava Jato Comparada Com a operação As mãos limpas É algo circunstancial Que vai produzir Está produzindo Um estrago Absurdo Sobre o sistema Político Mais do que O sistema No sentido Das instituições Porque a Itália Curiosamente Saiu da crise Da Lava Jato Fazendo uma Reforma política Profundíssima Mudou todo O sistema eleitoral Criou um sistema eleitoral Extremamente complexo Refundou os partidos Isso tudo Está fora do nosso horizonte A saída de 93 Da crise Das mãos limpas Foi essa A nossa parece Que não se desenhou assim Nós vamos ter só A elite política Afetada Abalada Presa Sem Que apareça Pelo menos Uma reforma institucional Que viabilize Uma nova Configuração De competição De atores Para frente Nós vamos Lidar pelo menos Num curto prazo Com as regras Nova elite Com regras antigas Não sei o que vai dar isso Com relação A pergunta do Jefferson Eu não sei Essa analogia Com 64 Apareceu muito Com essa retórica Do golpe Golpe para cá A analogia Entre Dilma E João Goulart Eu acho Eu acho Que é muita Forçação E aí E mais Essa Usando particularmente Se eu entendi bem Você remete Ao trabalho Do Vanderlei Sobre a interpretação Do Vanderlei Guilherme dos Santos Sobre a crise De 64 Eu acho Que tem muitas Diferenças Só para ficar No diagnóstico Do Vanderlei Para já A polarização De 64 Era uma polarização Mesmo Uma polarização Que Chegava À sociedade E às suas Organizações Eu acho Que Essa polarização Nossa É uma polarização Que tem um componente Eleitoral Em 2014 E tem um componente Da polarização Das redes sociais Do mundo Da opinião O congresso Operou Com uma certa Polarização Mas os atores Não foram os mesmos Não esqueçamos No começo No final do ano passado O líder Do PMDB Foi O senhor Pissiani Foi Retomou Retomou a liderança Do PMDB Com o apoio do Planalto A polarização Com a oposição Era O que é o PSDB Na oposição Que beleza Ter o PSDB Na oposição Olha A inépcia Do Do Aécio Neves Perdeu a eleição Por 3 milhões E meio de votos Passou um ano Praticamente Sem conseguir Pautar Um Tema Da agenda Pública Nacional Ele não se beneficiou De nada Ele foi desaparecendo A ponto de ser vaiado Quando saiu da van Em São Paulo E teve que voltar Correndo Um homem que saiu Da eleição Com 50 milhões De votos Quer dizer Uma oposição Então A meu juízo A polarização parlamentar É muito diferente Da polarização Parlamentar Dos anos 60 Em que houve Realmente Uma O centro Desapareceu Na nossa crise Apareceu um centro Acreditando no relato Da manhã E que centro é esse É um centro Diferente Mais pragmático Que não tem a ver Com as forças Políticas Tradicionais E mais A fragmentação Aí o O Vanderlei Se tivesse esperado O tempo Passar Não daria Quando ele fez O diagnóstico Fragmentação Nós conhecemos Aquela fragmentação Lá de dois partidos Três partidos Que maravilha Perto dos nossos 28 partidos Representados Número efetivo De partidos Desconhecidos Em qualquer outra Democracia Então Eu acho O diagnóstico Era muito diferente A crise Era diferente A metáfora É uma Analogia É a analogia Da política O golpe Para cá Foi o golpe Lá Afastou Um político Que queria fazer Reformas Que estavam Aprofundando Diminuindo a desigualdade Reformas de base Veio a direita Que se armou Veio o Temer Os militares Isso é Eu acho Que são Interpretações Claro Que você não vai Tirar da política A política é isso É você Dar a sua interpretação Não é à toa Que a Dilma Se agarrou Nessa retórica Do golpe E o realejo Dela não muda É o golpe Foi o golpe Mas vai dizer o que? É o golpe E os militantes Do PT também repetem Foi o golpe Foi o golpe E pronto E a gente também Tem que começar A pensar Que foi o golpe mesmo Como o Fernando Golpe para tirar Travar as políticas De aprofundamento De diminuição Da desigualdade De políticas sociais Para os pobres Pera lá Como é que foi isso? Se esses atores Estavam há Seis meses Estavam conosco Se o Temer Nas primeiras medidas Aumentou o gasto Vai pagar as bolsas Tem alguma coisa errada É claro que não foi um golpe Mas isso é A própria retórica E a dinâmica Da interpretação política Que faz com que a gente Tenha caído um pouco nisso E com relação A última pergunta Eu vou deixar para o Glaucio Só para a gente rodar Um pouco mais Está bem, Samuel? Desculpe aí Não te responder Vamos lá Está bom Vou tentar ser rápido Aqui Fernando Você pergunta Se a Lava Jato For norma Qual é o futuro? Aí eu volto ao que o Bruno falou Eu acho que a gente Depende muito Da consequência Da própria Lava Jato Porque se Se ela Estilhasse O sistema partidário Como ela está ameaçando Fazer Vai ter Muito provavelmente Uma tentativa De fazer com que Outros juízes E outros mecanismos Desse tipo de punição Acabem Então eu não consigo ver Esse otimismo todo De dizer que vai ser norma De que isso vai acontecer Para sempre E de que o sistema político Vai se ver à mercê Desse tipo de situação De maneira permanente Eu tenho dificuldade De antecipar isso Me parece de fato Que é o contrário O sistema partidário Vai Os políticos vão rechaçar Esse tipo de possibilidade Eles vão tentar De algum jeito Nessas ameaças todas Quer dizer Se você A própria queda Da Dilma E a entrada Do Temer Já é A sinalização De que é Esse o caminho Que eles estão tentando Fazer Não foi o que o Juca Falou A Dilma Não vai fazer Para a Lava Jato A gente tem que ir Para o lado do Temer Para que isso aconteça O Temer não conseguiu Beleza O próximo vai tentar também Consigo imaginar Que vai ficar Todo mundo agora A mercê Aí precisaria imaginar Quais são os mecanismos Que fariam com que O judiciário Permanecesse com Esse tipo de poder Para dizer que é Uma mudança Permanente Que vai ser norma A partir de agora Eu acho Bastante difícil Ainda mais se se mostrar Muito danoso Ao próprio sistema Então não vai ter Qual seria o discurso Moralizante Que os políticos Encampariam Para dizer Deixe isso Deixe isso aqui Se eles tem um incentivo Para serem financiados Como são Se eles tem um incentivo Para agir Exatamente ao contrário Do que esses caras Vão fazer Os juízes vão ter Essa prerrogativa De continuar a investigar Um outro voluntarioso Um outro Moro Vai investigar O próximo presidente Nós vamos viver assim Vai ser assim o tempo inteiro Duvido Duvido É difícil imaginar E aí você vai falar Não, mas eu quero Então um presidente honesto Bom, então tem que trocar As regras Porque parte disso Não é uma questão De idoneidade Como brincava o Delfina Os ares de Brasília Corrompem todos Mudam as pessoas Então, quais são esses ares O que eles respiram lá Então acho que esse é o ponto Esses caras Não é uma questão moral A não ser que você diga Eu não quero meter a mão na lama Não vou sujar as mãos Eu saio Mas aí você sai Não é que o sistema vai mudar Bom, a resposta sobre 64 Eu repito o Jairo Que eu de fato De fato Eu não consigo achar Os poderes dos presidentes São diferentes Essa ideia da polarização Também não consigo ver A oposição eleitoral É com o PSDB Não é ele a liderar o golpe Aliás É surpreendente Surpreendente não é a palavra Mas é algo Que espanta você ver A incapacidade dele Perder o protagonismo Nessa dimensão Então Na capacidade de liderar O processo Contra o PT Depois de uma eleição Tão apertada Então Essa divisão Essa cisão Eu não vejo Paralelo Não acho que parece Agora Samuel A impressão que dá É que São duas coisas ao mesmo tempo O poder Quer dizer Então De um lado tem Esse aspecto voluntarista Da ação De um alinhamento ideológico Entre Judiciário MP E Polícia Federal É que parece que aconteceu As pessoas Ali O Janot O Moro Eles estão Enxergando o mundo político Mais ou menos De uma mesma forma Em que eles se alinham E vão fazer Não sei se é exatamente Essa interpretação Mas aparentemente É o que acontece Eles se viram com instrumentos Capazes de pressionar O sistema político E Sabendo o que eles sabem De fato A elite política Sabendo o que sabe Sabendo até onde Isso pode chegar Não tem como Continuar em acordo Você imagina A delação premiada Entre os políticos Vai de fato Um dedo ao outro Qual que é Que alternativa ele tem Todo mundo tem medo Do Marcelo Odebrecht Ele não pode abrir a boca Ele vai continuar lá quieto Se dependesse dos políticos Ele não quer falar nada Então não tem porquê Qual é o acordo possível Entre eles Não entre os políticos Mas porque o problema Não é esse Como o Fernando falou de manhã O problema não é eles O problema está nessa pressão Que o judiciário exerce Sobre eles E aí Por que o judiciário Hoje está fazendo isso Algo que não fez antes A minha interpretação É essa De que teve Uma percepção conjunta De pessoas com poder Para fazer essas coisas De olhar para o sistema político E ver Olha A gente precisa Moralizar o sistema Ou qualquer coisa do gênero Que durante um tempo Parecia uma perseguição ao PT Agora parece que não é mais Mas ainda assim É uma visão Do sistema político Compartilhada Nesse cenário Não tem acordo Para ser feito É vir um salve-se Quem puder Quem que vai ficar O último apaga a luz E vamos embora Sai daqui Essa impressão Que dá Não tem acordo possível Infelizmente Dado o adiantado da hora Nós vamos ter que encerrar Para que a gente possa fazer Um coffee break De dez minutos Para que a gente tenha Conferência de encerramento Com o professor Glaucio Soares Então eu gostaria Imensamente Em nome do Pense Em nome da Unicamp Agradecer a presença de vocês E também da plateia Obrigado Obrigado Obrigado